E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Mental Hospital 4 E dessa vez a gente tá continuando ainda aquele episódio que a gente parou, que eu não consegui passar Mas enfim, vamos continuar daqui então Então como de costume aí, fecha a porta, a janela, apaga a luz, fecha a cortina Bota o vídeo em tela cheia, coloca o teu headset, o teu fone E curte o vídeo aí pra você poder ter a melhor experiência que tem do game Porque o game tá muito, muito bom mesmo, cara Então bora lá, a gente tá aqui nessa sala aqui Eu sei que aqui não tem nada, aqui também não tem nada Então eu vou partir logo pra frente aqui e vamos ver o que vai dar, beleza? Nossa, nossa, cara Eu sempre me cago com isso aqui, mano Beleza, tem um indecente ali É, eu sei que pra cá, galera, tá tudo fechado Então eu vou vir pra cá e ver o que vai dar Eu não sei o que vai tá rolando aí Nossa, o cara tá atingindo a gente, velho Vaza, vaza Corre, animal Nossa Beleza, a música parou Eu acho que vai dar certo Vamos ver aqui qual é que é do bagulho Beleza, galera, vamos continuar aqui Nossa Meu Deus Eu vou Nossa, velho, um cachorro aqui, mano Aquele cachorro vagabundo ali Eu vou só seguir em frente aqui, galera Porque eu sei que nos quartos eu não consigo mexer com nada Então tchau pra ti Vamos seguir aqui, cara Eu vou ver se eu consigo achar alguma coisa nas paredes, cara É, porque as fotos antes me deu pistas, tá ligado Então vamos começar por aqui Vamos ver se a gente acha alguma coisa Nossa, velho, que cagaço, mano Ai, velho, eu não acredito Ó Acho que já achamos um desenho, galera Vamos dar uma olhada aqui Investigação Pictures No, 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 no Só dizendo isso, mas nada Bem esquisito essas paradas aqui, velho Vamos seguir em frente aqui, velho Caraca, velho Cagaço, cara Se eu quero que a hora vai dar alguma coisa, tá ligado Escurão pra caramba, velho Sentindo um tema Essa porta aqui, mano Não mexe, velho Beleza Ai, cachorro chato, mano Vamos passar a pau aqui do cachorro Nossa Voltamos, acho que pro início aí do bagulho O cara chegou a cansar de correr, velho Vamos passar pra cá agora Ai Velho Ai, cara O cara não espera essas coisas, mano Meu Deus do céu, cara O cachorro continua atrás, velho Será que tem alguma coisa aqui? Meu Deus Que foto que é essa aqui, mano Que loucura é essa, velho Macaquinho doido aqui, mano Esse livro aqui Nossa senhora, velho Que que é isso? O cachorro tá ali atrás ainda? O cachorro tá vindo lá, gente Será que essa porta aqui abre? Beleza A porta não abre O que a gente pegou ali, cara? Nem sei Diário Alice Não sei o que Olha, galera Alice aqui agora vai ser complicado, né? Cara, tô me cagando todo, velho Meu Deus do céu Beleza Vamos seguir aqui Já tô todo cagado mesmo Será que foi só isso que a gente pegou? Discussão Diário Experimento Experimento Estranho Pictures Meu Deus, macaco Para de bat... Que que é isso? Esse macaco Que... O cachorro parou de seguir a gente Pelo menos isso Beleza, o cachorro... Que isso? Ai, caramba Mas que coisa é essa, velho? Meu Deus do céu Ai, velho O que aconteceu, mano? Será que a gente morreu, velho? Cara, eu não tava esperando isso, velho Meu Deus do céu Cara, vocês não tão noção Eu não tô jogando bagulho aqui no escurão Tá ligado, velho? Nossa, mano Tá muito tenso isso aqui, cara O que é isso, mano? Onde é que a gente tá, cara? Meu Deus do céu Ah, o que que é isso aqui, velho? Ah, não, mano Tá de brincadeira comigo Não só pode O que é isso aqui, mano? Isso aqui era o morto Que tava aqui, mano Meu Deus do céu Brinque comigo Meu Deus do céu Mano Essa minha minha é doida, cara Beleza, cara Não tem nada aqui Mas eu acho que a gente pode sair Nossa, olha só Esses quadros aqui O cara tá esperando eu levar um cagaço A qualquer momento Tá ligado? O que que eu fiz é isso aqui, velho? Não se mexe, filha da mãe Nossa Ai, que bom Que tá fechando tudo As portas Que não dá pra voltar Tá ligado? Ai, droga Cara, eu não sei o que eu tô fazendo Minha vida aqui Ai, meu Deus Cara, tô doida e piado Não tá ligado? Não tá ligado? Cara, para Esses quadros Parece que a gente tá No mesmo corredor Coisa esquisita, mano Nossa, galera Nossa, galera Tô cagado De verdade, mano Ah, que belezura Meu Deus, velho Cara, a gente podia Achar umas linhas aqui, cara Porque eu tô com medo De ficar tudo escuro E não ter pilha, mano Eu não sei Cara, será que aqui Antes de tá tudo arregaçado, velho? Cara, muito útil De leste isso aqui Muito útil de leste Uns quadros Bem aleatórios Não tá ligado Eita, a porta abre Coisa boa, hein? A gente não tem câmera aqui É isso mesmo? Fechar a porta, né? Caraca, velho Muito bom, mano Aqui Tura escura Aqui Não adianta nada, né? E agora, cara? Nossa, mano Que susto Que eu já tava A gente tá sem a câmera aqui, galera A gente não tem câmera pra Que isso aqui? As alas, hein? Subindo pro bagulho, mano Que isso? Meu Deus Tá, a gente voltou pra mesma sala É isso mesmo? Agora eu tenho um bicho Que que é isso, malucão? Essa porta de jatão Oh, delícia Abre a porta assim, não Eita Tem sangue aqui Tô tudo arrepiado Que que é isso aqui, mano? Peraí a minha câmera Peraí Peraí Cara, tem um coração aqui, mano O cara aqui não tem pilha Eu não vou ficar usando a câmera Beleza, velho Vou continuar andando aqui Peraí só um minuto, galera Que eu tenho que fazer uma parada aqui Isso Aumentar um pouco o brilho Dessa tela aqui pra mim Será que aqui sai, velho? Não sai Não faz nada ali, mano Nossa, cara Quantas portas é essa aqui, velho? Cara, o jogo é muito tenso, velho É muito tenso Simplesmente o jogo é muito tenso, velho É cagaço do começo ao fim, mano Nossa O que que é isso, mano? Tem uma criança chorando, velho Meu Deus do céu Esse quarto aqui Saiu por aqui Só pra cagar o cara Mais ainda O que que é isso aqui, mano? Ai Tá tudo escuro, velho Tá tudo escuro, velho Sem isso aqui O cara não sabe nem onde é que tá indo Ah, que legal E agora faço o que? Beleza Beleza Nossa, a porta fechou Não é pra entrar na porta, então Isso tava me parecendo o óbvio É pra voltar igual trouxa Por instantes Nossa, de novo Ah, mano Por que isso acontece, jogo? Nossa, velho Galera Eu não sei o que tá acontecendo aqui Eu não sei o que tá acontecendo aqui, velho Meu Deus do céu Olha isso, galera Me parece que já voltou pra esse lugar, cara Meu Deus O que que é isso aí no chão, velho? Olha o boneco ali Pilha Meu, graças a Deus Já, já vou direto na pilha, mano Olha o boneco aqui, mano Louco Meu pai amado Bom, galera Vou encerrar o vídeo por aqui E espero que vocês tenham gostado aí, beleza Desse vídeo A gente continua no próximo episódio O bagulho tá muito tenso Tá muito louco, galera Meu Deus, galera Muito bom, senhor Muito bom mesmo, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí Do mesmo jeito que eu tô gostando, galera Vale muito a pena E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado realmente Se vocês gostaram Eu peço aí, sapequem Dê um gostei Que ajuda muito o canal Deixa aí nos comentários Seja só de conteúdo Feedback de vocês Sapeca o like mesmo Se inscreve se você não é inscrito aí E ativa o sininho Pra receber notificação de todo vídeo novo No canal, beleza? E é isso, galera Compartilha com seus amigos aí O vídeo, o canal Pra eles curtirem também, beleza? Queria agradecer vocês Por estar acompanhando E vendo os vídeos aí E apoiando essa série, beleza? Muito obrigado mesmo Do fundo do coração Tamo junto Até o próximo É nóis E falou